Taxação do agro. Estão querendo criar mais um imposto para o produtor rural pagar. Ah não, não é possível. Não acredito. Não tem lógica. Em pleno 2022, ano de eleição, ano da Copa do Mundo. Em pleno 2022, um ano da tecnologia. E o povo ainda está querendo aumentar os impostos para o produtor rural carregar. Mas que imposto é esse, Pedro? Bom, vamos falar nesse vídeo. Eu quero falar para você sobre a taxação do agro que está sendo discutida. Que na verdade essa taxação já existe no Mato Grosso, no Mato Grosso do Sul. E agora estão querendo criar essa taxa em Goiás e no Paraná. Segundo os governadores e as especulações, é que vem muitas taxações por conta da nova política, do novo governo que vai assumir nesse próximo ano de 2023. Mas é isso nós vamos falar, né? Vamos lá, entenda o que é essa taxação do agro. Vamos lá entender o que é. Olha só, ela está sendo criada para compensar essa baixa arrecadação em função do ICMS, né? Porque a gente viu que recentemente o presidente Bolsonaro isentou o ICMS dos combustíveis. Isso era uma das principais fontes de receita do Estado, que consequentemente acabou, né? Diminuiu essa receita. Então o governo está procurando meios, os governos estaduais estão procurando meios de tentar recuperar esse déficit que causou essa isenção do ICMS. Então essa taxação do agro, ela visa aí recuperar e taxar em até 1,65% a produção agropecuária no Estado de Goiás. Então o governo estadual estima aí que vai agariar aí até 1 bilhão de reais por ano de imposto. Como se não bastasse, né gente? Vamos falar a verdade? Que o produtor rural já tem que pagar ITR, já tem que pagar imposto de renda, já tem que pagar Fundo Rural, já paga, enfim, várias outras impostos inerentes aí à produção e agora mais essa taxação, né? Realmente o buraquinho do governo lá é sem fundo, né cara? É complicado porque a gente sabe que existe um conceito chamado Curva de Laffer. Você já ouviu falar nesse termo? Depois você procura aí. O que que é? Essa curva, ela explica que até determinado ponto que tem o imposto, você pode desestimular a produção. Ou seja, nós já estamos no grau 33. Acima do grau 38 nessa curva, já você tem uma desaceleração da produção. Por que que eu vou trabalhar? Por que que eu vou produzir se 50% do que eu pago é imposto? 50% fica na mão do governo, fica retido. Enfim, a gente sabe que a contrapartida nem sempre é a da melhor do mundo, né? A gente paga tanto imposto e esse dinheiro praticamente a gente não vê, né? O retorno desse dinheiro. Mas é criado pra compensar aí o imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços, ICMS, sobre os combustíveis. O projeto número 10.803 de 2022, conhecido como taxa do agro, que quer estabelecer 1,65% em cima da produção agropecuária no Estado. O projeto chegou à Assembleia Legislativa no dia 10 de novembro. 7 dias depois foi aprovado em primeiro turno no plenário sobre os protestos dos ruralistas. Obviamente, a votação no segundo turno precisou até ser encerrada. A galera entrou lá no plenário dos deputados. Os deputados saíram correndo pra todo lado. Foi um vulco-vulco danado. Mas graças a Deus não tivemos nenhuma informação de que ninguém machucou, que ninguém ficou ferido, né? Mas é porque é revoltante mesmo, né? O brasileiro, principalmente o produtor rural, que hoje representa um terço do PIB, tá carregando aí esse país nas costas e aí ainda sofre mais essa punição. Bom, e o projeto de lei vai criar o Fundo Estadual de Infraestrutura, chamado de Fundeinfra, dentro da Agência Goiana de Infraestrutura, que é a Goinfra. E o fundo vai receber o dinheiro da contribuição pra investir no desenvolvimento econômico do Estado, com a manutenção de rodovias, pontes e aeródromos, né? De acordo com o projeto, o fundo vai implementar políticas e ações administrativas para infraestrutura agropecuária, modais de transporte, recuperação, manutenção, conservação, pavimentação e implantação de rodovias, sinalização, artes especiais, pontes e bueiros e edificação e operacionalização de aeródromos. Então, o que é a ideia? É que pegar esse dinheiro, colocar num fundo, criar um fundo chamado aí Fundeinfra, pra que esse fundo possa realizar esses tipos de investimento. Do meu ponto de vista, né, trazendo a minha opinião, já que aqui a gente traz pra você a nossa opinião, imposto nunca é bom, né? Sempre é ruim pagar imposto. Mas, essa estratégia de criar esse fundo, de colocar esse dinheiro no fundo, e esse fundo ter essa destinação específica, isso já me alivia muito mais, que eu tenho certeza que esse dinheiro vai ter que ter prestado conta, né? Então, vai utilizar o dinheiro do Fundeinfra, vai colocar onde? Em que rodovia? O que você tá construindo? O que você tá fazendo com esse dinheiro? O fundo é pra isso, né? Então, isso resguarda mais o produtor rural, no sentido de que o dinheiro vai retornar pra ele de alguma maneira. Se fosse isso depositado diretamente nos cofres do governo, pro governo fazer o que quisesse, a bela vontade sua, o seu bel prazer, aí seria muito pior, né? Seria muito pior, porque a gente sabe que esse dinheiro acabaria sendo utilizado pra outras coisas que não fossem impulsionar e fomentar o agronegócio. Cara, mas você para pra pensar, né? O tanto de imposto, né? Do que a gente ganha na nossa renda, né? Lógico que ele é progressivo, né? Mas isso aí já é pesadíssimo, né? 27% na pessoa física. O fundo rural aí, ó, pra pessoa física, 1,2% destinado para o INSS patronal, 0,1% para o RAT, que é o Riscos Ambientais e Trabalho, 0,2% pro Senar, total 1,5%. Isso na pessoa física. Então na pessoa jurídica, esse valor aí passa pra quase 2%, né? 1,95%. Então você vai somando tudo, pegando todos esses impostos aí, colocando isso em cadeia, a conta vai ficando difícil de fechar, né? Porque você imagina, né? Seu lucro líquido, você pegar lá, você tem que pagar 30%, 40% de imposto, você abater 5 bois, 2 bois, vão morrer na mão de imposto, né, cara? Muito complicado. Mas enfim, esse é o país que a gente vive e a gente tem que tomar cuidado quando é nas eleições, né? Nas eleições a gente tem que usar a nossa ferramenta principal, que é o quê? O voto. Então saiba muito bem quando você tá votando, em quem você tá votando, por que você tá votando, pra que depois não tenhamos surpresas, né? Que podem vir ocorrer aí ao longo dos mandatos dessa galera que vai trabalhando aí, tá bom? Mas a gente sabe que nós temos aí uma responsabilidade fiscal, um teto que tem que ser cumprido, que se rompido isso, né? Pode atrapalhar diversas áreas da nossa economia de modo geral. Mas enfim, se é, vai criar o imposto, pelo menos nós vamos ter esse fundo aí que vai ficar responsável por gerir, por administrar e por poder prestar a conta, digamos assim, pro produtor, fechou? Bom, esse aí é o vídeo de hoje, é um recado aí pra explicar pra você sobre o que é essa taxação do agro que tá rolando. Então, em resumo, 1,65% da produção vai ser esse imposto que vai ser direcionado para um fundo chamado Fundo de Infra e esse fundo vai ficar responsável por realizar investimentos na parte de infraestrutura, operacionalização do agronegócio, né? Estradas, rodovias, modais de transporte, recuperação, manutenção, pavimentação e implantação de rodovias. Fechou? Então, é isso aí. Se você assistiu o vídeo até aqui, inscreve no canal aí, deixa seu like, comenta, compartilha e esparrama no mundo. Tamo junto, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.